Eu podia mandar algumas papaias sobre isso, mas acho que também não tenho tanto conhecimento para falar do jornalismo quanto isso e merece muito respeito à área do jornalismo. O que eu acho é que, e talvez o jornalismo ainda não tenha percebido, mas isto, nota, é apenas a minha opinião enquanto leitor, nada mais, é que as pessoas já não leem aquilo que eles querem que seja lido. E eles continuam a achar que eles sabem o que é que as pessoas querem ler, eles não sabem o que é que as pessoas querem ler. E talvez enquanto eles não percebam o que é que as pessoas querem ler, mas eu também não sei a resposta e também não quero saber, porque não têm que saber, eu acho que esse é que é um dos maiores desafios do jornalismo. E quando tu tens áreas de jornalismo a criticar a outras, por exemplo, essa parte do CMTV, pá, se o CMTV tem aquele tipo, a CM ou o CMTV tem aquele tipo de conteúdos, é porque as pessoas querem ver esse tipo de conteúdos. E o que a CMTV faz é dar aos utilizadores aquilo que eles querem. Outros meios querem dar aos utilizadores aquilo que a administração decide como melhor para os utilizadores. Eu acho que é só esse o mindset que eles têm que mudar, ok? Não tem nada a ver com o jornalismo, acho que não tem nada a ver com a forma como se escreve, acho que tem a ver é com, por vezes, outro tipo de interesses que estão por trás, ok? E, às vezes, um bocado velhos do restelo, pá, que continuam agarrados a determinadas coisas. E, portanto, tu tens que dar aos utilizadores, aos leitores, aquilo que eles querem ler. E se eles querem ler tragédias, e se eles querem ler... Pá, eu não consumo esse tipo de conteúdos, porque eu não quero ler. Pá, eu não consigo... Quando está na CMTV, eu só consigo ver tragédias. Eu não consigo ver. No outro dia estava a fazer essa brincadeira com a minha esposa. E eu não apanhei, em meia hora que eu estive a ver a CMTV, uma notícia para dizer olha, pá, alguém ganhou um prémio Pulitzer português, ou alguém, pá, ganhou não sei o quê, alguém fez isto bem, ou o escuteiro ajudou a velhinha a passar a rua. Não há uma notícia positiva. Provavelmente porque as pessoas que veem a CMTV não querem esse tipo de notícias. Querem as outras notícias. E a CMTV o que encontrou é, vocês querem essas notícias, então nós damos essas notícias. Portanto, e ninguém pode criticar a forma como a CMTV faz jornalismo, porque é o público que quer esse tipo de jornalismo. E quando temos os velhos do Restelo a falar em jornalismo sério, tu podes continuar a fazer jornalismo sério e o teu jornalismo não podes é querer os mesmos resultados, porque estás numa sociedade que não quer consumir isso. Pá, mas, isto dentro de parênteses, aspas, travessão, eu não sou a melhor pessoa, acho eu, para falar sobre o jornalismo, ok? Acho só do ponto de vista do utilizador, ok? E eu não sou ninguém para acusar os jornalistas de alguma coisa, pelo contrário, ok? Acho mesmo é que as pessoas têm que dar aos utilizadores e aos leitores aquilo que eles querem ler e não o que é que o jornalista quer escrever. Ou aquilo que, pior, que o chefe de redação, o administrador, o whatever, diz que tem que ser feito. Pá, se é isso, arranja em outra profissão. Pá, se é isso, arranja em outra profissão. Pá, se é isso.